Música Apesar das feridas, apesar das reduções, eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei Vai a salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que vai chorar Eu não sei Espírito de terror Que o Deus te guiar O Senhor te guiará Tu vida A Deus te incomodar Tu liderarás Que Deus te exceder Que Deus te exceder Que Deus te exceder Que Deus te exceder Vai Vai Eu não sei Espírito de terror Para curar Espírito de terror Para salvar Enquanto eu Eu cuido de tudo Que vai chorar Espírito de terror Espírito de terror Espírito de terror Espírito de terror ti Obrigado.